E eu já morri, é que eu vejo que eu perdi, mas não soube assim E hoje eu sei, eu passaria todo dia com você O dia passou, que me quebra atrás A vida é curta, a morte dura, mas sim Eu explodi! A vida é curta, a morte dura, mas sim A vida é curta, a morte dura, mas não soube assim E hoje eu sei, eu perdi, mas não seria afinal Porque lá que eu sonhei Eu sou um vestido, eu posso ser quem sou Pra rolar na chã, com a chã, com a chã, com a chã e com a chã Não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe Quem é o sol? A vida cura, a vida é sempre, não desculpe, não desculpe Eu venho e eu sei quem é o sol